Folha BR Folha BR Agazelano 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 Notícia Chicamp, bom dia, tudo bem? Bom dia Conta pra gente um pouquinho do vovô Quando vai ser, como vai ser Bom, Guto, o vovô food shop O quarto vovô food shop vai ser agora Dia 24 de outubro Daqui uns 10, 12 dias aí É o evento Então a gente já está convocando todo o pessoal Que participa com nós Estamos entregando as camisas E esse ano aqui tem uma novidade Pessoal que não tem 50 anos Que quer participar da festa Tem uma camisa de outro material Muito bom também Em outras cores Pra quem não tem 50 E essas camisas Podem ser adquiridas lá na barbearia Do 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 Bertola Do Bertola É só deixar o nome lá E tem custo, logicamente Não é de graça Mas participa de uma festa muito boa que a gente está trazendo para a nossa cidade Tem churrasco, tem chope, inclusive chope da Abrama esse ano É isso aí Dia 24? 24 agora Esse dia foi escolhido assim a dedo, dia 24? Sim, foi escolhido já em março, março, abril, que foi que eu escolhi Requisitei o campo do estado municipal E escolhi em lua cheia Não sei se vai dar certo, se vai chover ou não Mas o dia 24, 24 é um número cabalístico para vocês, do vovô? Não, 24 é um número igual aos outros, né? É? É, para vocês assim Você quer saber se é viado ou não? O chope, dia 24 é uma data O dia 24 que eu sei é, no jogo de bicho é viado Não faz isso Ah, no jogo do bicho É o grupo E vocês vão fazer o que lá, né? Um jogo? Ah, vão fazer o jogo Certo, aí vocês vão assistir, né? Mas quem sabe você, né? Ó, o vovô futshop Você vai desfilar para nós? Vai desfilar para nós? Eu quero saber se você vai participar do bar na gay, dia 16 de novembro É, também não se levou de bar na gay, do bar na bela Isso é coisa que você está inventando Não é não, pô, vai ter o bar na gay É, vai ser uma novidade Quem sabe nós lançamos um vovô gay Não é? Cê tá é, pôde Vovô gay Ah, vai superar o vovô futshop Aí quem sabe até você tem os seus 50 anos Quem sabe você participa desses Fala lógica Folha BR Estamos aqui ao lado do fera aqui Integrante do clube segunda-feira E que apoia o amante do futebol clube aí Fera, a respeito do bar na gay 2010, dia 16 de novembro Cê tá é, pôde Eu acho legal, né Iniciativa legal Brinca Olha que coisa linda Partido do argateixo, outono Esse pessoal subindo do seu outro lado É uma coisa bacana Acho que é normal, né Você vai participar do bar na gay? É nóis Não, não vou participar Mas você tem informações de que o amantes vai ter o bloco dos amantes lá O Nelly tá sabendo disso? E o segunda-feira? Não, segunda-feira tem alguns que apoiam Diz que segunda-feira o time inteiro vai, né Diz que o Tedinho, é o Tedda É o Tedda que vai puxar Ei, ei, ei Somos do bar na gay Não, o Tedda é preciso Mas acho que ele vai participar É nóis Vai participar do bar na gay? Então você apoia o bar na gay? Não sou contra É, pera Tudo bem então, dá uma viradinha pra gente Deus tá vendo Eu preciso de um companheiro